Primeiramente, eu começo a trabalhar 7 horas da manhã, de 7 até 12 e de 2 até 8 da noite. Então eu tomo bastante água, tomo água, tomo café na empresa. Então o que é que eu faço? Eu ando com esse copinho na minha pochete para evitar tomar água num copo descartável e assim estar jogando no meio ambiente. Por quê? Porque um copo descartável, ele demora mais ou menos 100 anos para se decompor. E além do mais, ele emite CO2 na degradação dele no meio ambiente, ou seja, gás poluente. Então eu ando com esse copinho aqui, tomando água e um copo lá de vidro para tomar o café. Esse copinho aqui, eu deixo dentro da minha pochete. Então se eu tomar 100 vezes, a água vai ser 100 copinho desse aqui e não 100 para poluir o meio ambiente.